Novidade sobre a Nel Química Arena, fiel torcedor, o melhor estádio do Brasil. Dá uma olhadinha o que que tá acontecendo, fiel. Antes disso, deixa o like no vídeo se você não for inscrito, clica aqui embaixo pra se inscrever e vamos pro vídeo, fiel torcedor. O Corinthians fechou e vai anunciar nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, um acordo inédito no Brasil, fiel torcedor. A Nel Química Arena, estádio do nosso Coringão, será palco de um jogo da Liga de Futebol Americano, a NFL, em 2024. Os americanos escolheram a Nel Química Arena como o melhor estádio do Brasil para trazerem um jogo da NFL para o nosso país. fiel torcedor. De acordo com informações de bastidores, o jogo acontecerá no mês de setembro de 2024, mês do aniversário do nosso Coringão. É isso aí, fiel torcedor. Os americanos escolheram a Nel Química Arena, estádio do Corinthians, para trazer uma partida da NFL oficial para o Brasil, fiel torcedor. Não tem como, é o melhor estádio do Brasil. E agora, os antes ficam mais malucos ainda, fiel torcedor. Deixa o seu comentário aqui embaixo, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians! Se você é corinthiano, é bom, Betão? Demais. Música 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 Música